Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conferir uma gameplay exclusiva que acabou de sair no YouTube do jogo Nobody's Left, jogo de uma empresa iraniana que é inspirado no The Last of Us. Então vamos dar uma olhada aqui, o jogo vem para Xbox Series, PS5 também, PC, ainda não tem data de lançamento, e a gente vai torcer para que seja, é claro, um bom jogo. Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, cara, vocês entram aqui, assistem os vídeos, dão like, dão deslike, comentam, e não se inscrevem no canal, então se inscreva aí, é muito importante, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, que isso traz um ânimo para a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Se você for comprar um PCzão aí, dá uma olhada no nosso link na descrição, Terabyte, nossos patrocinadores, entra no nosso grupo do Telegram para ficar por dentro das promoções do AliExpress, e aí se for comprar um console de nova geração, a Amazon, tudo que você comprar nos links, você vai estar ajudando muito o meu canal. Vamos lá dar uma olhada e torcer para que não seja mais um jogo decepcionante nessa nova geração. Vamos lá. MediRain Studio Só depois das pessoas lutarem pela verdade, que a inverdade ou a mentira é exposta. Alguma coisa assim, eu acho. Me corrija aí nos comentários, porra. Só querem saber de queimar o... de zoar o inglês do streamer, né? Ah. Não tem tradução aqui no vídeo. Caraca, essa voz aí de... Quare Balrog? Qual o nome do maluco? Qual o nome desse maluco, que era o... Inimigo do Death Stranding? Do Joel? Não, o Joel. Vamos ver. Parece ele, né? Nossa, mano. Já começa incrível. A voz tá muito boa. Nossa, mano. Aí já vem esse bonecão aí, pescista. W pra get up. Caralho, parece até o Deysir. Aí você me fode, né? Real como? Torano. Qual o nome do maluco, cara? Esqueci o nome. See you around. See you around. Where are you at? Getting there. Have you found it? Not yet. The name is on the right way. Pra mim é tudo Quare Balrog, New Drunk, mano. Why don't you do yourself? I wouldn't hire you if I could. I just wanna get my hands on those pills, that's all. Then shut up and let me do my job. All right. You do you. I stay in the shadows. Well, they usually move it to Greentown. É ele mesmo. Safe food for a shipment like this, and as far as I know, is the only shortcut. Where are those pills for anyway? Eu acho que é. Foda-se. Acabou. Eu não vou falar mais disso. A princípio tá me lembrando mais daquele... Porra, também esqueci o nome do jogo, cara. Um jogo horrível que saiu na época do The Last of Us pra PC, que era da Ubisoft. Que era nesse estilo assim também, mas era muito ruim. Se alguém lembrar, bota aí nos comentários também. É muito ruim o jogo. Muito. Tá me lembrando esse aqui. Acredito que esse aqui não consiga ser ruim... É igual não. Aquele lá era um cara que tinha um moleque. Acho que tinha um moleque que ficava contigo também. Acho que a gente tá mostrando as features do game, né? Andar abaixado. Andar em cima do tronco. Esquentar as mãos. Vamos pular, atirar. O que é isso? O que é o carro que levou as pílulas com? Normalmente é uma van, eu não sei. O jogo é de uma empresa iraniana, né? A gente tem que dar um desconto. O que é o avocado? O que é o avocado que você viu passar por aí? Por Deus, por que você não pode parar? Desculpa. Se tiver chance, se tiver alguma coisa que levou essas pílulas, você vai conseguir as pílulas. Eu espero que isso. Um cara tem uma lanterna ali, mas não dá pra ver se é igual a lanterna do Days Gone, né? Não tem movimentozinho pra abrir as paradas, é igual um robótico. Olha o mouse. Provavelmente era alguém que ficou sozinho ali e tava sentindo falta da família, né? Caraca, o boneco duro demais. Meu Deus, cara. Deixa eu não desir mesmo, né? Bonecão da Bohemia. O cara vai mostrar o jogo. E ele mostra o jogo no... No teclado e no mouse, cara. Eu acho que ele tá mostrando o jogo no teclado e no mouse. É, no teclado e no mouse mesmo. Aí fica uma desgraça, né? Aqui nós vamos. Então, você só tem que pegar as pílulas e sair daqui. Tem que abrir a janela. Eu. O que é isso? Que tiro, cara! Caralho! Olha os... Olha os... Projeto aí! Ficaram quicando ali! Olha lá! Tudo bem que o jogo... Tá... A gameplay tá em progresso, né? Acho que elas tão falando ali... Acho que aqui a gente tem que analisar se... Parece uma temática interessante e tal... É... E também, né? É... O jogo tem os méritos De não ter sido um jogo em primeira pessoa Os caras poderiam ter botado mais um jogo Em primeira pessoa, os caras fizeram um bonequinho E tal... Tá um pouco tosco Mas, vamos ver Ai, tem cutscene... Ai, tem cutscene... É... Não teve corte... Você quer me dizer? Não se os caras poderiam encontrar um troço... O que você está, caras? Norte, norte... É igual ao Helio Gracie! Caralho, esse rolamento também tá uma foda... Depois do The Last, filho... Todo boneco rola... O The Last não, depois do Dark Souls... Todo boneco rola... Se bem que o The Last não rola, né? Mas tem esquiva... Caralho... Não parece que a voz tá vindo do boneco, cara... Caralho... Porra... Genial, esse ideia... Caralho Não, parece que ele tá Num trolley mesmo, né, cara Caralho, meu Deus Major Rain Studios Nobody left Playstation, Xbox At last It's kill or be killed There's no other way around There's no winner in war You know what I'm saying If you're not here If this fucking loneliness Is braving my soul I can't feel nothing Now A monster's living Well, it's a good idea But it's a good idea It's like a game exclusive to Steam You have to wait It's good to go It's good to go It's a good idea It's a good idea Não esquece de se inscrever aqui no canal Muito importante que você se inscreva Dá uma olhada nos nossos patrocinadores aí Se for comprar um super PCzão A gente tem a nossa super planilha do AliExpress Entra lá no Telegram pra ficar por dentro das promoções E se for comprar um consórcio de nova geração Amazon Tudo que você comprar usando o link daí do canal Basta entrar aí Se for comprar qualquer coisa Você vai estar ajudando o meu trabalho Beleza? Eu Bom Achei que é uma boa ideia Mas Parece que o jogo está muito cru Ainda pra gente dar uma opinião É isso aí Tamo junto Um grande abraço É nóis Até a próxima Fui